Eu pergunto ao deputado Felipe Barros, é a mesma pergunta para o senador depois, o que os senhores entendem, já que a gente está numa sociedade polarizada mesmo, as redes sociais mostram isso, ataques de todos os lados, e pessoas sofrem mesmo, é real, a gente noticia gente que entra em depressão por conta de difamação nas redes. Como os senhores encaram o discurso de ódio e a liberdade de expressão? Como os senhores diferenciam, como os senhores avaliam nos seus setores, nas suas áreas que são adversas? Então, eu começo pelo deputado Felipe Barros. Luciana, essa é uma excelente pergunta. A esquerda consegue se apropriar de parte do debate público se utilizando de termos vagos. Um desses termos vagos, sem conceituação, é essa terminologia de discurso de ódio. E eles utilizam o termo discurso de ódio para colocar todas as opiniões contrárias a deles como se fossem discursos de ódio. Discurso de ódio, para mim, é o presidente da CUT, central única dos trabalhadores dentro do Palácio do Planalto, dizer que pegaria em armas caso o impeachment da Dilma fosse proposto. Discurso de ódio, para mim, é o ex-deputado do Partido dos Trabalhadores, Vade Damos, ele disse publicamente que deveria fechar o Supremo Tribunal Federal. Discurso de ódio, para mim, são os movimentos como o MST e o MTST, ao qual o Partido dos Trabalhadores apoia, invadir, violentar propriedades rurais, invadir propriedades rurais, invadir, recentemente, a própria esplanada dos ministérios, provocando uma verdadeira quebra-quebra dentro do Ministério da Agricultura. Discurso de ódio, para mim, é isso que o Partido dos Trabalhadores faz, mentindo, mentindo, roubando, roubando do povo brasileiro. Isso é discurso de ódio. Acontece que esse é um termo vago, que simplesmente o Partido dos Trabalhadores se apropria dele e se utiliza dele para tentar eliminar o seu oponente do debate público. Isso nós não podemos admitir. A liberdade de expressão tem que ser garantida e ela tem que ser plena no nosso país.